E aí, Tchou! Como é que vocês estão? Salve, Holizane! Tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui do lado do Shopping Alameda. E hoje nós vamos ao cinema! Vamos ver como é que é o cinema, como é que funciona aqui, como são os preços. Você tem pipoca? Já viram uma pessoa tão animada assim pra ir no cinema? Né, gente? É que a gente acha que deve ser diferente. A gente tá curioso pra saber como é que é, como é que não sei o que lá. Ó, que vista top! Não esperávamos por isso. O Estádio do Dragão. Se liga só. Olha que lindo! E como vocês perceberam, o Shopping fica do lado do estádio, né? Então aqui tá o Shopping, e aqui tá o estádio. E nós vamos lá. Partiu? Vamos, bora! Da hora esse Shopping, hein? Esse é o Alameda Shopping. Alameda Shopping. Olha só, mano! Bem louco! Agora aí fica aí a missão pra gente achar onde que é o cinema. Que pelo jeito o Shopping parece ser grande, mano. Olha lá, esse shopping em cima. Já tá vendo? Ah, já tá vendo já. Pra lá. Ai, olha lá em cima já dá pra ver. Ah, é? Ai, gente. Tá tudo na nossa casa. Só pra mentirê. E aí, meu? Entramos! Ai, gente, muito legal aqui. Já tô gostando. Coloquei a Clarice pra segurar tudo porque eu falei que ia filmar. Gente, muito barato. Depois eu falo das contas pra vocês. Nossa! Olha o tamanho desse lugar, mano. Que da hora! Parece duas crianças, né? Claro, eu fui usar o banheiro. Enquanto isso eu vou trocar uma ideia com vocês, tá? É... Nós estamos numa terça-feira. E agora são R$ 6,50. E os dois ingressos saíram por R$ 11,60. Achei bom o preço. R$ 5,80 cada um. Achei bom. Mais o IVA, essas coisas que é o imposto que tem aqui e tal. E nós pegamos essa pipoca com esse refrigerante aqui. Eu acho que deve ter uns 700ml com a pipoca média, que é o menu. Deu R$ 5,90 o combo. No total deu R$ 17,50 pra nós dois. Parece duas crianças que nunca foram no cinema. Mas é da hora, porque, sei lá, pra gente é diferente, né, meu? Bem louco. Da hora, estrutura... Muito show, cara. Então... Saímos do cinema agora. O filme que nós vimos foi... É... Oceans 8. Que... Se você não sabe... Foi traduzido, né, pro português como... Oito Mulheres, um Segredo. Não traduzido, né? Foi o nome que mistério. Não tem nada a ver a tradução. É, não tem nada a ver a tradução, né? Vocês já estão acostumados. Vocês estão ligados que... Foi traduzido. A tradução, quando muda o título, muda tudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim... É... É meio que um... Não é uma continuação, mas existe o filme Onze Homens e um Segredo. Se você não assistiu, vale muito a pena. E agora foi feito com as mulheres. Aí, enfim... Muito legal. Mano, muito louco. Bem louco mesmo. Gostei, gostei. Não conseguimos filmar lá dentro, porque não pode. Proibido. Já é... Dado um aviso bem grande no começo, já. Que quem filmar e tirar foto vai... 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 Vai matar as pessoas e... Vai... Chamar a polícia e essas coisas. Ficou muito legal o filme. A gente gostou bastante. Gostamos bastante também da sala do cinema. É muito confortável as pelotonas, né? É confortável, é. Mas é normal. É parecido também com o Brasil. Uma coisa que a gente achou bem estranho. Eu até fiz um take aí pra mostrar pra vocês. O único take que eu fiz dentro da sala, que foi a parte do intervalo. Intervalo. Tem um intervalo de 10 minutos, mais ou menos. No meio do filme, assim. Tipo, tá mó emoção, zona mesmo, rolando. E daqui a pouco... Desliga e acende as luzes. E acende as luzes. Parece que, tipo, acabou o filme, mas não. A gente já tava meio que sabendo disso. É, só que tipo, eu tinha esquecido. Sério? Eu tinha esquecido. O César tinha avisado a gente já uma vez. E eu já tava esperando por isso. Pra quem não sabe, quem é o César é o menino da cachaça, tá? Mesmo que é essa cama, meu Deus. A gente tá numa altura um pouco alta aqui. E no meio do filme, ele para, o filme, acende as luzes e faz o intervalo. Mas, enfim. É legal, é da hora, é da hora. Pra ir a casa de banho, pra comprar cupom, comprar alguma coisa. É bom ter esse intervalo, assim. Eu gostei. Principalmente pra filmes longos é interessante. Ainda mais eu que sou o tipo do cara do refrigerante. Pega o refrigerante de 3 litros pra beber sozinho, tá ligado? Foi. Não foi o caso hoje, mas eu costumo fazer isso. Meu, preços. Baratíssimo. Barato, assim. Eu achei barato. Gente, lembrando. Já mostrei os preços e essas coisas. Na hora que você foi usar o banheiro. Eu? Ah, antes de chegar, tá bom. Então, assim, lembrando que não dá pra converter. Lógico. Você tá ganhando em euro, você tá aqui. Tá ganhando em euro é outra coisa. É claro, se você mora aqui, né? Se você não mora aqui e vê a turismo, você não tá ganhando em euro. Sim. Mas pra quem ganha em euro é tranquila. É um valor acessível. Até se você converter assim por 4, a gente pagou 5 e pouco. Tipo, uma conta assim embaixo vai dar um valor mais ou menos que você paga no Brasil. Quem não tem carteirinha de estudante, quem não pega, quem promociona em nada. Bastante desconto. Ah, se você tem cartão nosso, eu tenho desconto. Sim, sim. Se você tem cartão não sei o que, eu tenho desconto. Ah, é tranquilo. É isso, meu. A ripoca. Já falou a ripoca também? Já falei, falei. Ah, a ripoca toda. É, eu não passei os preços de tudo, mas tipo assim, é porque a gente só escolheu o combo, né? Como tem no Brasil também esse negócio. Você escolheu uma ripoca, uma refrigerante, tem combo. Mas os valores separados a gente não tem porque a gente não pediu. A gente viveu a experiência e o que a gente gastou a gente passou pra vocês. Então vamos curtir um pouco o shopping, daqui a pouco ir embora. E tamo junto aí, né, meu? Né? É isso. É isso. E eu ia falar mais uma coisa. Se inscreve no canal aí. Deixa o seu like no vídeo. E deixa o seu like no vídeo. Eu percebo que muita gente assiste os vídeos, mas esquece de deixar o joinha. Isso é muito importante pra gente. É só o joinha. Só o joinha. Dá um joinha, dá um like, dá um gostinha. Dá uma dedada aí que é gratuito. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Nos sigam nas redes sociais. Instagram. A gente tá movimentando sempre lá, fazendo conteúdo diferenciado pra vocês. Sim. E é isso, né? Falou, Gis? Falou. Até mais então. Até mais. Fica com as cenas aí um pouquinho do shopping. Até a próxima. Aqui da Alameda Shopping. Tchau. 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 Tchau.